Sejam bem-vindos ao canal Física e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. E mais uma previsão elaborada pelo modelo GFS. Agora, o cenário de chuvas é para o intervalo entre os dias 14 e 20 de abril de 2023. Os dados de entrada são do dia 14 de abril. O centro-sul do país, a chuva se intensifica. A oscilação antártica até pelo menos o dia 19 estará negativa e vai permitir a entrada de mais apolar na região. E, consequentemente, a atuação de frentes frias será intensificada. Em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e no Mato Grosso do Sul, os acumulados poderão variar de 35 até 75 milímetros de chuva. No Rio Grande do Sul, a perspectiva é de pouquíssima chuva. Uma probabilidade baixa de chuva entre os dias 14 e 20. região central do estado do Rio de Janeiro, os acumulados poderão variar entre 55 e 75 milímetros. No sul de Minas Gerais, os acumulados poderão variar entre 25 e 55 milímetros de chuva. Goiás, os acumulados poderão variar entre 25 e 45 milímetros. No Mato Grosso, os acumulados também serão moderados. E os mais significativos poderão variar entre 35 e 55 milímetros. Agora, região norte do Brasil é a que deve registrar, mais uma vez, muita chuva. Tendo em vista que o norte da região, no mês de abril, ainda está na sua estação chuvosa. Com o aquecimento significativo das águas do Atlântico na costa do Amapá, do Pará, do Maranhão, Então, a perspectiva é de muita chuva na região, mesmo com a oscilação Maden-Júlia, estando neutra. Agora, especificamente entre os dias 14 e 20 de abril. Então, a perspectiva para a região sul do Brasil é, sem sombra de dúvidas, de muita chuva. Os acumulados no noroeste do Pará e nordeste do Amazonas poderão chegar até 135 milímetros de chuva. Norte de Minas e grande parte do interior do nordeste, que inclui também boa parte do litoral da região, com perspectiva de pouquíssima chuva. Pouquíssima chuva, baixa probabilidade de chuva no interior da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Piauí também. Estado da Paraíba. O leste do estado e o oeste, com baixa probabilidade de chuva, a região central da Paraíba, os acumulados poderão variar entre 15 e 35 milímetros. No Rio Grande do Norte, os acumulados poderão variar entre 15 e 35 milímetros também. O centro-norte do Ceará, os acumulados poderão variar entre 25 e 45 milímetros. O estado do nordeste que mais uma vez deverá registrar mais chuva será o Maranhão. O norte do estado é que deve se destacar com acumulados que poderão chegar a 95 milímetros de chuva. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente, que será importante para garantir o crescimento do nosso canal.